Ashley, é 3 horas da manhã Galera, é 3 horas da manhã e a gente vai ligar pra vários monstros famosos E pra gente não ser pego, a galera tem que fazer o que, Ashley? Deixar muito like e se inscrever no canal Isso, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito, comenta, eu sou da... Pai Game Que a gente vai tá dando coraçãozinho, tá bom, galera? E vão começar a ligar, eu tô com medo Eu tô com medo, vem comigo Galera, tem vários malucos pra ligar Mas eu não sabia que o The Rock era... Sabia que o The Rock era vilão? Não, nem o Spongebleb Nem o Spongebleb, o que é Spongebleb? Esse aqui é novo Tem vários galera novos aqui pra gente ligar, hein? Um palhaço do McDonald's Oh my gosh O MacFood Vamos ligar pra ele, ver se a gente consegue ligar Vamos Precisa do código Ah, que código, irmão? Você tá maluco? Talvez na descrição do jogo tenha código Peraí, deixa comigo Eu sou um hacker, estou procurando os códigos Beleza, vou deixar procurando aqui, enquanto isso Meu computador secundário está procurando os códigos Sou hacker, né, família? Agora foi Deixa eu ver outro aqui, vou ligar pro F Será que a gente liga pro F? O The Rock, The Rock, não é que é bonzinho? Complete 20 todos Como assim, galera? Será que você tem que ligar Indo ligando pra eles? Aí Aí O F deu certo, galera Vamos ligar pro F Que incrível F, o nome dele Capaz Não me diga a letra F Queria que fosse o que? Oi? Tudo bom? F? Vamos tirar uma foto Chique Isso As câmeras te amam Mais uma foto Que isso, Ashley? Tá maluco? Deixa eu baixar o volume aqui Tá me importo Tá tirando foto? Que isso? Tá tirando foto do bicho O bicho fica bravo com você Tá muito longe F Vem mais pra cá Ela não sabe falar o nome do bicho que é F Não, eu chamo de outra coisa Ela não sabe chamar de F O nome dele é F É, eu ia pensar em o nome dele era outra coisa Ele tá devorando o A, galera Tira uma foto Não deu Eu vou tirar foto e ligar pra polícia pra denunciar Agora você não tem provas E agora eu não tenho provas Ele sumiu Olha lá, ele voltou F Tinha mais uma foto, hein, F Olha, que lindo Calma, cadê o A? Comenta aqui, galera Qual é o seu jogo favorito de todos esses Rumble Friends, ABC Jogo do The Rock Não sei se tem bobo Comenta aqui que a gente vai estar dando coraçãozinho F F, tudo bom? Cadê o A, F? O que você fez com ele? Conta pra gente agora Ele não quis papo, galera Ele só deu um susto Mandou nós vazado A gente pode conversar pelo message com ele Não, eu vou conversar com ele Você tá maluco Eu vou conversar com ele Eu vou saber, quer falar? Quer falar o que que é? Então vai Cadê o A? Pronto, mandei aqui pra ele Cadê o A? Fala aí, cara Tá respondendo, Ashley F Morreu Ah, vou perguntar Você só sabe falar isso? Você só sabe falar isso? Você é maluco, é Biruleibe? Achei que a mãe queria falar alguma coisa pro F Ela tá de boa Tá, e agora? Vou mandar um F pra ele E aí, o que você tem a falar sobre isso? F Quer ver que ele vai começar a falar? Daí, só pra... Keep going O que que é isso? Continuindo Continuindo Boa, boa Let's go Mandei pra ele Let's go Ele vai falar F Tem que falar F É a língua dele Será que se eu falar duas vezes o F Ele fala alguma coisa? Boa F, F Ah, não Não, tem que ser só um F Só um F Continuar fazendo só um F Será que ele vai falar alguma coisa? Keep going G F, G Continuar o alfabeto Vamos ver se é isso Vamos ligar pro próximo, Ashley Quem que temos aqui na nossa lista? Temos o Blue Vamos ligar pro Blue Bora, tamo ligando pro Blue, galera O que que tá acontecendo? Vamos agora começar a sessão de fotos dele E aí, Blue? Faz uma foto Foto de trás Foto de costa Outra foto Isso Ah, não Não fica aí atrás dos blocos Você tem que aparecer Não, aí, Blue Aqui na frente Não precisa ser tímido, cara Vem mais pra cá Não, mas aí não vai dar certo Não, aí, não é pra ir embora, Blue Aqui, cabeção Aqui, meus amigos Aqui, deixa seu salto boa Eita, maluco Agora que tava um ângulo bom É, mas eu não fiquei com medo de morrer, né, galera Não fiquei com o preço Culpado com a foto Agora a mãe achou A mãe, que agora usou o computador hacker Achou o código pra gente ligar pro palhaço Qual que é o código, mãe? Vamos contar pra galera da live I'm so hungry I'm so hungry Eu estou com fome? Eu sou com muita fome Estou com muita fome Bora Vou ligar pra ele Nossa, me deu vontade de jantar, galera Até agora Me deu fome De falar, tipo, eu estou com fome O que ele vai falar? Tem um canal de chocolate Não, isso aqui não é janta Isso aqui é chocolate É, mas é comida Não, a gente só fez chocolate, galera Eu acho que eu devia parar Opa Tudo bem? Tá pegando fogo aí, moço? Tá Tá pegando fogo, tira foto Tira foto Liga pro bombeiro Não tem que ligar pra ele, não Tira o bombeiro Ué, como é que lanche feliz? Tira foto Tá maluco, velho E tava, ainda bem que ele não lanchou ali, né, galera Porque a boca dele tava cheia de mosquitos Imagina a cozinha, né? O que aconteceu? Aconte? Ih, coloquei o W Ih, olha lá Batata 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 frita Tirou outras fotos, galera Tá mandando mais fotos pra nós É Isso aqui é da vida real, hein McDonald's 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 Você não está amando isso? É por causa que o slogan do McDonald's O slogan do McDonald's é isso? É, amando isso É, amando isso É, amando isso I love this É, eu amo isso, tá, galera Amar o quê? Amar batata fritas? Claro Muito bom Estragado Por que você não quer comer minha comida? I want Você não tá amando? Yes, of course Quer dizer, sim, claro Eu fiz isso pra você O quê que você fez pra nós? Ai, ó Ih, traduziu What? Traduziu O quê que você fez pra nós? Fala, cara Um código? O número da sua... Pedido Número do pedido? Ok Thanks Obrigado O quê que ele tá falando? O quê que ele tá falando? Aqui algumas batatas fritas I want Cadê a batata frita então? Ô, Mac, que louco Cadê? Mac louco É, Mac louco É, Mac louco Tá me enrolando, cadê? Não desperdício a comida Não desperdício a comida Não desperdício a comida Ok I know Eu sei, ó Esse cara falou muita coisa I know Não é assim É com K Ah Yes A gente tá com fome A gente tá com fome, cara De jogar Falar com você Tá me dando fome, cara Eu até vou pegar meu ROG Phone 5S Pra jogar E ao mesmo tempo pedir um lanche Daqui a pouco, hein, galera Que a gente usa o ROG Phone 5S Para gravar os jogos mobile Pra vocês E o melhor senhoras de todos Lembrando que vai lançar o sexto Vai, cara Vou embora Atenção Não Vai mandar batata ou não vai? Mandou um bueiro Que isso Acho que ele é batata frita Não é um bueiro Que isso, galera Ele mandou uma foto de um bueiro Vai, 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 vai Vai Viu uma... uma bike? Ba, 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 uma moto O, o, o o, 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 o Que isso? Virou... Papai no... Papai Noel É verdade Parece que ele virou Papai Noel, né, galera Que isso... Virou Papai Noel ou... Mac JohnHцев Como é isso? Isso quem me ouvi? This what? Sim? This what? É estranho Ninguém quer, você nem tá nos dando Você tá mentindo Enganação, palhaço tá enganando a gente Vamos ligar pro The Rock The Rock, eita Preciso completar várias coisas pra ligar pro The Rock Beleza Liga pro Ben Pra quem? Pro Ben Mas ele não é um cachorro? Ele não vai saber ligar Tem que pagar pra ligar pro Ben Que sacanagem Tá maluco? Você é bichurucos? Você virou leite? Tem que pagar também Também tem que pagar Shrek Shrek? Se o Shrek tiver que pagar Shrek? Aí, gente, eu vou ligar pro Shrek Será que o burro tá lá? Será que os filhos dele tá lá? Não sei Vamos descobrir agora, hein, família Cadê os burros? Alô, Shrek? Ai, ele tava lá, a gente A gente vai cá pra tirar foto Não, fica aí atrás Mas, aí é um ângulo ruim Aêêêêêêêêêêe Caraca Dá pra fazer uma foto bem tão É um Shrek gnome Bombado Shrek gnome bombado Outra foto Não, não Pela amor de Deus, galera Se vocês querem que a gente continue Ligando pra eles Comenta aqui Liga mais Que a gente vai tá dando Coraçãozinho Clica no botão de inscrever Se é de graça E já precisa chegar 400 mil inscritos Porque não chega logo Não sei nem todas as notificações E até o próximo vídeo No canal Pai também joga Peraí, peraí Esqueci de falar Filha também joga Que vídeo você gravou? Fala pra galera Roblox É, tá bom Pai também vloga Vlog todos os dias E Pai também joga 2.0 Tá pegando fogo Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Pai, quem, que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho